Rapaziada, pra quem não me conhece, me chamo Gustavo, mais conhecido na internet como Gu XRE. Vindo pouco, meu primeiro carro foi um Corsa, depois de 3 anos que se passaram, vim ter meu primeiro carro de luxo, foi minha TT. Mais um pouco tempo na minha vida, tive que me desfazer dela, pra realizar o sonho dos meus pais, que era de ter um carro 0KM. Mas o tempo passou, certo? Hoje, com 17 anos, vou apresentar pra vocês meu presente de aniversário. 911 motivos pra sorrir, vambora! Pra quem pisava na lama, hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca. Ó meu coroa, tá mó felizão, ligando pra nada. Só desfrutando de uma vida cara. De peão pela praia, com retilupa na cara, reflete, sol quente, na lente brilha. E uma dose de black, essa é só pros que merecem, o gelo da rede, mó maravilha. E pra fechar com chave de ouro, ó nossos aí, navegando no progresso. Praia, de novo, de novo, é tchau pros perrecos. E pra fechar com chave de ouro. Tchau, tchau.